Música Na sessão ordinária virtual desta segunda-feira, 31 de agosto, foi aprovado o projeto de lei que obriga os serviços de proteção ao crédito, como a SPC e Serasa, a retirarem o nome da pessoa negativada em até cinco dias úteis após o pagamento do débito. O projeto é de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Nós estamos trazendo esse direito para aquele que quitou a dívida, que está em dia agora, e vai estabelecer um prazo, um procedimento, para que essa matéria efetivamente seja regulamentada pelo poder público, pelo governo do Estado do Superior de Santos. E nós teremos, então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um prazo para que essa baixa do nome seja realizada. Por quê? Na prática, algumas pessoas estavam quitando as suas dívidas e o nome ainda continuava no cadastro negativo. Também, durante a sessão, começou a tramitar projeto de lei que estabelece a doação de bicicletas apreendidas pelas polícias para serem transformadas em cadeiras de rodas. O autor é o deputado delegado Danilo Baiense. O volume de bicicletas apreendidas chega a acumular mais de 3 mil bicicletas num pátio e a polícia não tem para onde levar esse material. E, por outro lado, não tem como identificar os seus proprietários. Indicamos uma empresa que se prontificou a capacitar as pessoas para fazer esse trabalho. Cada cadeira, cada bicicleta viraria uma cadeira de roda e também uma cadeira de banho. Essa empresa se disponibilizou e nós sugerimos, na ocasião, de que esse trabalho fosse realizado pelos presos. Nós temos uma mão de obra aí muito grande, ociosa, já vem sendo utilizada em reformas de delegacias e outras unidades. No entanto, nós temos muita mão de obra que poderia ser aproveitada. Já na parte dos pronunciamentos, diversos deputados se mostraram preocupados com a falta de cuidados de muitas pessoas com a doença Covid-19. Um dos alertas foi feito pelo deputado doutor Rafael Favato. Nós temos o feriado de 7 de setembro. Nós temos o feriado de Vitória, que é a nossa capital, no dia 8. Então, será um feriado prolongado aqui no estado do Espírito Santo. E o capixaba, nesse período, ele procura muito as montanhas capixabas. Então, nós temos que ficar atentos, aproveitar esse momento que nós estamos diminuindo o índice da curva. Pode passear? Pode passear. Não estou falando contra aqui, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando que a população, agora, ela precisa e requer redobrar os cuidados. Limpar as mãos, lavar as mãos antes das refeições, usar o álcool gel. Aí, ainda mais, ser um companheiro, estar do lado das pessoas, para que o nosso estado também não suba esse índice igual a que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro.